Fala meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é orando o canal Vila do Pescador, rapaziada, hoje é sabadão, sabadão foi ontem, estamos no rio pescando novamente, ontem fiz aquela pescaria Topson de Piaussu, aqueles peixinhos de ceve, tá amarrudo o negócio lá, pra falar pra vocês, difícil nós ir lá não pegar um peixinho bom, mas graças a Deus, né? Em pálsas aí que tá meio suja, não tá fácil pra achar peixe no rio, outro tipo de peixe, mas ceva tá bom ainda por enquanto, o rio secou uns 6 metros galera, tá secando, é bom e ruim né, o bom é que vai começar a pegar outro tipo de peixe e o lado ruim é que vai começar a ter rede pra todo canto aí agora, vai começar a secar, vai ter barranco pra os caras armarem a rede aí, tá complicado, mas daí, o pescador é insistente e não desiste, beleza? Estou com o meu amigo Joabson, pescador. Tamo junto de novo. Paulo Rizato dos Pescarias. É nóis rapaziada. Tava lá no Paranaibão lá, ó. Só arrebentando a boca dos brutos. Não deu pra mim ir dessa vez, mas ele tava lá, arrebentando. Cauã? E aí pessoal? Conhecido como agora matador gigante. Vamos ver se vai pegar peixe pra vocês aí, beleza? Acompanha já esse vídeo aí, deixa o dedo no like e vamos pescar galera. Rapaziada, varinha de 3 metros e 60. Não é um bambu, mas é uma mangú. É uma imitação do bambu. É, é mangú. É uma mangú. Então, o toconaré nós pega, ó. Beleza? Boinha. A linha é mais ou menos uns 3 metros e 30, mais ou menos, menor que a vara. Boinha número 5, anzolzinho número 14 e o camarãozinho, ó. Beleza? Isso aí. Boinha número 15, anzolzinho 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 número 15 Ficuninha, nada, piracanjuba, douradinho branco, parece piracanjuba esse ravinho vermelho Tá cheio aqui no rio galera, parece um dourado, peraí, olha o camarãozinho na boca, chama Nossa pai, show, vamos pescar Olha a galera, olha lá Se dá mais um palmo, dá pra levar eles embora E o bicho briga, hein E o bicho briga, né Slap E ó Nada Merlosa 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 E ela também não pegou É rapaziada Show Cura Fecha mais um palmo Levava em galera Aí é Fecha mais um palmo Vem Vem rapaziada Vem 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 Vem